Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, a gente segue nesse tema Flamengo, porque ontem o Zico, ele deu algumas declarações ao Globosport.com e disse que não vê o Real Madrid com uma diferença brutal para o Flamengo. Abre aspas para o Zico, a fala do Zico aqui pra você no Bate Pronto. Acho que o Flamengo, Palmeiras e até mesmo o Atlético Mineiro não ficam devendo a times da Europa. Vimos o próprio Flamengo contra o Liverpool, agora acho que existe uma igualdade de condições. Porque em 2019 o Flamengo chegou cansado, com Everton Ribeiro e a Rascaeta juntos. E em forma é outra história. E naquele ano os dois tiveram que sair porque era final de temporada, fecha aspas. Aí o Zico continuou falando, né? Nós, em 1981, tivemos uma final contra o Vasco no domingo e no domingo seguinte já viajamos para o Mundial. Não teve isso de comemorar. Em 2019 teve um intervalo maior, com festa, premiação, deram uma relaxada e acho que isso foi fundamental. Agora não. Os times estão praticamente recomeçando uma temporada. Então não vejo o Real Madrid com uma diferença brutal, fecha aspas. E aí, Mauro César, em cima dessas declarações do Zico, o Flamengo realmente chega mais forte do que em 2019 no Mundial de Clubes? Eu acho que qualquer comparação com o 81, na minha visão, não faz o menor sentido. Porque o 81, ele e outros tantos jogadores não atuariam no Flamengo se o mercado fosse como é hoje. Você tem o passaporte europeu, mesmo que você nasce na Europa, descendente de italiano, espanhol, português, alemão, você consegue o passaporte europeu. Então você tem times grandes da Europa com jogadores de diferentes nacionalidades. No tempo que o Zico foi para a Itália, cada time tinha um jogador estrangeiro, dois jogadores estrangeiros, na verdade. Foi quando abriu para dois, era Edinho e ele, no caso, na Udinese. O Falcão foi para a Roma, só tinha o Falcão, depois mais um estrangeiro, então era outra realidade. Os jogadores ficavam mais tempo aqui. Então era um Flamengo muito forte que não existiria com aqueles jogadores ou muitos deles se fosse como o mercado é hoje. Então não dá para comparar na minha visão. Como o Liverpool tinha uma equipe muito forte, era o melhor time da Europa, mas era um time formado basicamente por jogadores do Reino Unido. Eram ingleses, escoceses, galeses ali e o goleiro que era do Zimbábue, o Gobrelar. E hoje tem jogadores de várias nacionalidades. É outro futebol, outro mundo, né? Agora, em 2019, o Flamengo tinha um time montado há pouco tempo em relação ao Liverpool. O Liverpool já tinha cinco anos de trabalho do Klopp e o Flamengo tinha cinco meses de trabalho do Jesus. Havia essa diferença, acho que isso pesou. O Liverpool é um time melhor, né, gente? É um time melhor, um time de primeira linha do mundo. O Flamengo fez um ótimo jogo naquela ocasião, achei que fez um jogo bem interessante. Teve muita dificuldade para criar, não só pelas atuações que foram abaixo desses jogadores, também por conta da marcação do aniversário, muito forte. Mas porque é um adversário de outro patamar, como o Real Madrid é um adversário de outro patamar para qualquer time da América do Sul, acho que não tem como competir de igual para igual. E eu nem sei que o Flamengo é esse, que vai chegar um técnico novo. Se for o Flamengo dos últimos jogos que fez com... Ó, Mauro, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui do Flamengo, Mundial de Clube. Esporte, seguimauro. Então, se for o Flamengo dos últimos jogos do ano com o Dorival, não ganha nem do Alavés. Mas, muito menos do Real Madrid. Então, eu não sei que o Flamengo vai ser esse, né? Até fevereiro vai chegar o treinador, vai fazer alguns jogos iniciais, os jogos do Carioca com o time de garotos, depois alguns jogos vai colocar o time principal, até para dar ritmo. A gente vai ter uma ideia daqui a algum tempo. O que é que o Vitor Pereira vai escalar, como é que vai jogar. E eu não sei. Para mim, isso... Eu imagino que não vai ser idêntico ao time do Dorival, embora ele não vá ter tempo de fazer profundas mudanças. Mas, alguma coisa ele vai mudar, né? E o jogo vai ser... Os jogos vão ser no Marrocos. O Flamengo vai ter um primeiro adversário, possivelmente, um time do país. Isso já é um problema. Vai jogar fora de casa, com torcida contra. Se nem você pega o Real Madrid, né? Se bobear, perde no primeiro jogo. E isso facilita muito também a logística do Real Madrid, né? Porque está pertinho da Espanha. Eu acho até que isso pesou bastante. Não para favorecer o Real Madrid, técnicamente, mas para não desagradar o europeu, porque, óbvio que estorceram os narizes, né? Pô, vai ser nessa data, tem um jogo com o Liverpool para o Liga dos Campeões, logo depois. Se vamos fazer jogar lá no Oriente Médio, aí leva para o Marrocos, né? Que é o Real Madrid. Uma hora, né? Uma hora, três horas. Uma hora, vem aqui e joga. Final é dia 11, jogo com o Liverpool dia 21. Dez dias. Dez dias. Então, evidentemente, isso facilitou para o Real Madrid. E a FIFA, evidentemente, quer o Real Madrid ali empenhado. É uma questão política. Para o time brasileiro não faz grande diferença. Jogando estadual, pode jogar até em Saturno, que está tudo bem. Não tem problema nenhum. Para o Flamengo, se fosse um time brasileiro, é um período que eles tenham os jogos menos importantes, né? O Sul-Americano já remanejou para o final de fevereiro os jogos da Recopa, né? Com o Del Valle, que seriam nesse período. Já mudou. Problema nenhum também. Então, eu não sei como vai ser. É difícil falar, porque é um time que vai ter um novo treinador. Mas, independentemente de qualquer coisa, acho que é claro que o Real Madrid é melhor. O Real Madrid vai para a campo com o Vinícius Júnior, vai para a campo com o Benzema, vai para a campo com o Toni Kroos, com o Modo, com o Camavinga, se quiser, ou com o Tchameni, né? Vai com esses caras, vai com o goleiro ao Courtois, o Alaba vai jogar, o Casimiro foi embora, mas eles têm esses dois jovens volantes agora, quer dizer, que eu falei, esses dois franceses. Tem o Carbarral, tem essa topa toda ali. Mas assim, Mauro, é olhando assim, o que o Zico falou, você pega o Flamengo, você tem também, é isso que eu falo assim, o Flamengo, fora a camisa, que eu falo, que é um gigante, né? Uma torcida do país, você tem um goleiro do Flamengo, que é campeão olímpico, goleiro de seleção. Você pega o lateral direito, se for esse time do Flamengo que vem na minha cabeça, eles estão pensando em casa. O lateral direito acabou de voltar da Copa do Mundo, né? O Varela estava lá, jogou pelo Uruguai. Aí você tem um zagueiro que já foi acostumado a enfrentar esses caras tudo, que é o Davi Luiz. Um pouco mais velho, mas é o Davi Luiz ainda, que renovou. O Léo Pereira não era acostumado a esses embates. Felipe Luiz, acostumado a esses embates. Você pega ali, se for João Gomes e Vidal, João Gomes não é, mas é um menino novo que vai querer mostrar num jogo desse que joga. O Vidal já é acostumado a esses jogos. Ah, se não for o Vidal, o Thiago Maia. Ficou um tempo na Europa. Não, tem muitos jogadores experientes. Aí você pega o quadrado, o quadrado mágico que eu falo, só o Gabigol que não foi pra Copa do Mundo. Mas é o mais ambicioso deles tudo. É o cara que lidera, você fala, você tava com o Everton e Pedro jogou a Copa do Mundo, o Rascaínto jogou a Copa do Mundo e o Pedro jogou a Copa do Mundo. Sim. Não, o time é muito forte. Eu só acho assim... Eu tô falando forte. Mas o Real Madrid é o outro tamanho. Não, o Real Madrid, eu tô falando assim. Então, assim, igual não é. Igual não é. Eu não concordo com essa nada. Onde eu falei que... É um time brasileiro forte. Forte. Se for bem treinado, pode até acontecer. Pode acontecer. Claro que o Real Madrid... Mas o Real Madrid é o favorito. O Zico foi muito gentil. Mas é claro que o Real Madrid é melhor. Mas eu acho que esse Flamengo não faz feio. É isso que eu quero falar. É isso que eu acho. A questão é, igual? Eu acho que não. Não é. É a colocação, né? Mas a ambição... Agora é claro que pode ser. Os caras do lado de cá, tudo sabe jogar. E a ambição... Não é que o lado de lá... Pô, lógico. O Modric, melhor do mundo. O Benzema atual, melhor do mundo. O Vinícius Júnior vendo o seu melhor momento. Rodrigo Valverde. Mas outro dia o Vinícius Júnior tava jogando ao lado dos caras também. E não era o protagonista. Talvez ele seja vendido por ser o mais novo. Ele não era titular com os caras. Ele começa a ser titular. Ele jogou em 18, né? Em 19, quando essa galera chegou, ele já tinha ido embora. Mas o Everton Ribeiro tava, né? Só o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro. É o único... Mas a gente jogava aqui no país, no Cruzeiro. Então, assim, eu acho que dá um caldo legal. É um jogo que para para todo mundo. Eu acho que pode dar um bom jogo. O Brasil todo vai parar para mesmo. E o próprio Vitor Pereira é um técnico. Tem experiência também nesse tipo de empate? É o que eu falei. Não vamos esquecer que tem uma semifinal. Sim. É dura, sim. Sempre é duro. É, assim, o Flamengo... Eu falei isso ontem, né? Acho que os dois... O Flamengo e o Palmeiras, que venceram as últimas quatro edições de Libertadores, eles melhoraram o nível do campeão da Libertadores que vai jogar esse torneio. São dois times bons. São times que se estruturaram. Até contexto, às vezes, quando falam domínio brasileiro na Libertadores. Ok. É. Domínio brasileiro e o Flamengo e o Palmeiras são times brasileiros, então é um domínio brasileiro. Mas é um domínio mais deles do que do país todo. Quando era disso? Então, eles melhoraram o nível. Quando era disso? Quanto o Real Madrid, mil vezes o Flamengo em relação ao Palmeiras. É, individualmente, sim. Para dar um caldo. Individualmente, sim. É, eu não enxergo outro time brasileiro tentando jogar no seu Flamengo. Então, melhorou isso. A qualidade dos atletas. As últimas duas... Dois confrontos entre o campeão da Libertadores e o campeão europeu, o campeão da Libertadores teve um... Conseguiu competir. O Flamengo com o Liverpool e o Palmeiras com o Chelsea. O Palmeiras teve uma eliminação na semifinal. O que a gente está falando na semifinal, ela é sempre dura, né? O Palmeiras perdeu para o Tigres no outro ano. Mas é bem diferente. Até o Real Madrid-Grêmio, que foi só 1x0, mas, assim, foi muito fácil o jogo para o Real Madrid. Tem um time do Estados Unidos praticamente de todo o gol, né? O time dos Estados Unidos. Estados Unidos, Seattle ou Sounders. Seattle ou Sounders. E para você, Pilhado, quais as chances do Flamengo nesse Mundial de Clubes? A gente até conversou ontem sobre as declarações do Zico. Mas, e aí? Quais as chances do Mengão nesse Mundial que vai ter o Real Madrid? Pedro, foi o que a gente falou ontem. É óbvio que o Real Madrid é favorito. É óbvio que o Real Madrid tem os principais jogadores, né? Nesse confronto. É comum para o Mauro. São todos os jogadores que estão na Copa do Mundo. Inclusive o Rudiger. O Rudiger também. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Estamos me ouvindo. Ah, que estava. Então, são muitos jogadores de nível de Copa do Mundo. Agora, concordo com o Vamp também que o Flamengo tem grandes jogadores, tem um grande elenco. Agora vai ter um treinador também que está mais acostumado com esse nível do futebol europeu, né? Que é o Vitor Pereira. Tem que saber também o quanto tempo de trabalho vai poder interferir no resultado nesse Mundial de Clubes porque vai ser o começo do trabalho do Vitor Pereira. Agora, é um Flamengo que tem jogadores experientes, mas o próprio Felipe Luiz jogou muito nessa temporada em muitos momentos, mas já está bem mais velho, né? Vai pegar jogadores ali pela frente muito mais velozes, muito mais fortes fisicamente. Já não é um jogador que está no seu auge. No auge dele, o cara foi finalista de Champions League contra o Real Madrid, pelo Atlético de Madrid, ele foi campeão espanhol, mas já está no nível que, para vir para o futebol brasileiro, ele já estava numa curva, né? Ele já estava em queda e não no auge como muitos jogadores desse Real Madrid. Eu concordo com o Zico quando ele fala que o Flamengo vai chegar descansado. Realmente, isso pode interferir muito porque o Flamengo chega esgotado naquele Mundial. Inclusive, o que pode ter sido um erro de planejamento, mas é muito difícil não haver, das festas de comemoração dos seus títulos. Porque o Flamengo comemorou o Brasileirão, comemorou a Libertadores e aí é carro aberto nas ruas, é jogador, é na festança, é claro, porque foi um título histórico. Em 2019, então, há 38 anos o Flamengo não conquistava um título de Libertadores. Então, tinha que se comemorar. Agora não. Agora chega o time totalmente descansado, vai chegar o time treinado, porque vai ter tempo pra isso, cabe saber se o Vitor Pereira vai conseguir dar a cara dele pro time do Flamengo em tão pouco tempo. Porque foi uma mudança de treinador, muitos jogadores não esperavam essa mudança de treinador, isso é inclusive informação, não estou falando aqui opinião, muitos jogadores não esperavam essa mudança de treinador. Muitos jogadores foram pegos de surpresa, mas é um Flamengo forte e como a gente lembrou aqui, Flamengo e Liverpool teve disputa sim, os caras ganharam na prorrogação e como eu já lembrei outro dia aqui, o Lincoln perdeu uma chance clara que poderia ter empatado o jogo. Palmeiras e Chelsea, ah, mas o Palmeiras jogou totalmente defensivo, azar, o jogo por muito pouco não foi pros pênaltis e aí pênaltis a gente sabe, é que tudo pode acontecer, até porque o Palmeiras do jeito que jogou deve ter treinado muito disputa por pênaltis para aquela decisão, então poderia sair vitorioso. É óbvio, é muito claro que hoje o europeu é sempre muito favorito porque são muito mais poderosos financeiramente. Aí as pessoas falam, ah, mas se os clubes brasileiros se planejarem, mesmo se planejando, a gente vê Flamengo, a gente vê Palmeiras, um planejamento excelente, mas a moeda dos caras vale quase seis da nossa. Então não tem como disputar. É uma diferença de moeda também. É de moeda. Um euro são quase seis reais. Então é muito difícil você disputar no mercado com esses grandes clubes europeus. E é por isso que a gente fala que o Mundial de Clubes passando a ter 32 times vai ser quase impossível um time brasileiro ou sul-americano ser campeão. Então é bom que aproveite até 2025, porque até lá é esse formato, provavelmente. Eu acho que só até 2025 que clubes brasileiros e sul-americanos terão a mínima chance de serem campeões mundiais, porque depois com 32 times você vai jogar quartas de final contra o Manchester City, semifinal contra o Paris Saint-Germain, final contra o Real Madrid. Você tem que ganhar de três gigantes ou dois que sejam numa mesma competição. num jogo, a gente sabe, pode acontecer. O próprio Corinthians provou isso contra o Chelsea em 2012. Agora, em vários jogos eu acho muito complicado, então eu acho que os clubes brasileiros e essas potências financeiras brasileiras hoje, como o Flamengo e Palmeiras, que são os principais, eles têm que pensar nisso. A gente tem até 2025 para conseguir quase um milagre, mas depois de 2025, aí sim, eu acho que vai ser milagre um time brasileiro ou sul-americano ser campeão mundial. O Vanderlei, a gente comentava ontem sobre as declarações do Zico e eu imagino que esse raciocínio dele tenha sido feito em cima do trabalho do Dorival Júnior, do segundo semestre de 2022. Agora, o Flamengo passa por uma mudança de técnico e isso pode acabar influenciando também nas chances do Flamengo nesse Mundial de Clubes, porque saiu o Dorival Júnior, agora está chegando o Vitor Pereira, Vanderlei. Essa mudança claro, alguma coisa vai alterar na preparação do Flamengo, sem dúvida, mas eu acho que o Zico abordou, falou sobre a força do Flamengo, falou sobre aquilo que jogadores que ele tem para avaliar, a disposição, o time que pode ser montado, que pode ser treinado, quase não vai ter tempo, o Vitor Pereira, mas eu ainda entendo que o Flamengo, por isso que eu fui sucinto, falei, olha, não vai fazer feio, Flamengo não vai fazer feio, o que é fazer feio? Tomar uma cacetada, um atropelamento, isso é impensável, acho que até para aqueles que estão torcendo contra, porque lembre-se que aquela historinha de que Flamengo é Brasil, não vai acontecer, isso é normal no futebol, sem dúvida, mas, então eu acho que não vai fazer feio, é jogo único, tem oportunidade, as coisas podem acontecer, pode jogar bem mesmo, melhor que o Real Madrid, pode ganhar, pode ter um lance de sorte, bate no bumbum e entra, tem um monte de coisa, passar feio, que é, meu Deus, não deveria nem ter viajado, foi atropelado pelo poderoso Real Madrid, isso eu não acredito, e eu acho que já, nessa linha, dá jogo, ótimo, vai chamar atenção, todo mundo vai acompanhar, sem dúvida, então eu acho que é um jogo importante para o Flamengo, que pode ganhar, se ganhar, é uma grife espetacular, a gente sabe da importância, pelo menos, enquanto não mudar a regra, dentro de algum tempo, a importância que tem o título mundial de clubes, sem dúvida, vai acontecer no Marrocos, muita gente pode ir, deve ter um grande público, o Marrocos está entusiasmadíssimo pelo futebol, por tudo que aconteceu na Copa do Mundo, eu acho que vai ser um espetáculo bacana, e torço para que seja uma organização muito boa, porque o Marrocos tem muito interesse em aparecer para valer pelo futebol, já fez tentativa de ser sede de Copa do Mundo algumas vezes, sempre tomou uma bicicleta, então agora vai receber uma competição importante, e eu acho que vai fazer tudo isso com muito capricho.